Nunca parava pra respirar, pra se acalmar Achava que o nosso humor ia acabar Eram coisas tão bestas pra mim Mas pra ela era o início do fim Nunca largava o seu celular Pra se contentar com a realidade triste que nos cercava Não era assim quando a conheci Tudo mudou e ela não estava mais aqui Saiu correndo pelas ruas de Brasília Já que não achava solução pras nossas vidas Ela esqueceu de mim que tanto a queria Meu bem, levante a cabeça É o jeito mais fácil de continuar Façamos outro remendo O nosso barco não pode afundar Não perca o seu tempo Não há nenhum motivo pra se preocupar Com o que se vai Com o vento e não pode alcançar Em passos longos ela foi andar Até me perdoou Mas não quis se perdoar Clara beleza Mas não fazia ideia do que se passava Em sua cabeça Só os seus olhos eu sabia ler Eram profundos shakes de toda dor do mundo E eu só queria entender o porquê Eles se enchiam mais a cada segundo Ela era dura Ela era dura, séria, louca, linda, fria Se a deixasse só nada lhe faltaria Mas quanto mais a abraçava ela queria Mais ela queria Meu bem, levante a cabeça É o jeito mais fácil de continuar Façamos outro remendo O nosso barco não pode afundar Não perca o seu tempo Não há nenhum motivo pra se preocupar Com o que se vai Com o vento e não pode alcançar Amazona foi nesse caminho Que fiz seus segredos Os meus Tanto medo de andar sozinho Que o meu coração se rendeu Amazona foi nesse caminho Que fiz seus segredos Os meus Tanto medo de andar sozinho Que o meu coração se rendeu Oh meu bem, levante a cabeça É o jeito mais fácil de continuar Façamos outro remendo O nosso barco não pode afundar Não perca o seu tempo Não há nenhum motivo pra se preocupar Com o que se vai Com o vento e não pode alcançar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Amém.